Bom dia aos outros. Seja aqui, Sr. Dr. Isabel Alçadas, e o Sr. Dr. José F. Garabondes, caso membros da Comissão Científica da Casa das Ciências, caso membros da Comissão Administratória da Casa das Ciências, caros convidados, caros colegas de Conhecimento de Teologia... Não, Sr., querem que recomecem? Não, acho que é. A partir de quando é que começava a vir? Muito bem, então, eu vou começar. Excelentíssimo Sr. Dr. Isabel Alçada, Excelentíssimo Sr. Professor José F. Garabondes, caso membros da Comissão Científica da Casa das Ciências, caso membros da Comissão Administratória da Casa das Ciências, caros convidados, caros colegas que assinam Teologia, Física, Geologia e Tecnologia e Alphabética, Matemática, Química e Tecnologia de Informação. É com o maior desejo que esta faculdade recorre o quarto encontro da Casa das Ciências. Espero que durante estes dois dias e meio, desatividades programadas nos enriqueçam a todos, em benefício da qualidade do ensino das ciências do nosso país. Bem-vindos à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Espero que aproveitem a ocasião para conhecer melhor esta escola dedicada ao ensino, à investigação, à divulgação das ciências em como há transformação tecnológica. Um bom trabalho. Muito obrigado. Assim ouve-se. Eu queria saudar o nosso diretor, que nos acolhe aqui dentro da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. queria saudar o professor Ferreira Gomes e todos os organizadores deste encontro da Casa das Ciências e da Casa das Ciências. Como sabem, a Casa das Ciências vai estar ligada, associada ao EDULOC. Mas não sei se todos sabem exatamente o que é o EDULOC. O EDULOC é um projeto, uma task force da Fundação Belmiro da Sevento. Quem aqui sabe o que é o EDULOC? Por favor, ponha o braço no ar para eu ver duas pessoas. Estão a ver? Temos aqui um encontro com quase 700 e tal pessoas presentes. Duas sabem. Portanto, o meu papel aqui vai ser facilitado. Estou a falar com alguma utilidade. Portanto, queria apresentar-vos aqui quais são as missões, a missão, a função do EDULOC na nossa sociedade. Portanto, é realmente um projeto recente. Isto foi testado, garanto-vos. Portanto, está a saber que é realmente importante que as coisas sejam testadas, mas mesmo muito testadas. Às vezes, não funcionam muito. Muito obrigada. Bom, portanto, o EDULOC... Bom, portanto, temos aqui os participantes desta task force do EDULOC. O EDULOC é um conselho consultivo que é presidido pelo professor Alberto Amaral e do qual fazem parte o engenheiro Belmiro de Azevedo. Isto é uma iniciativa do engenheiro Belmiro de Azevedo porque ele dá imensa importância à educação e quer que a Fundação Belmiro de Azevedo contribua para a educação. Portanto, vamos ver quais são as áreas em que este projeto se vai desenvolver. Portanto, isto é o lema do EDULOC. Pensar, atuar, renovar. Mas, em que é que isto vai consistir na prática? Os objetivos do EDULOC passam, em primeiro lugar, pelo conhecimento. Pela investigação. Podem pensar, a investigação sobre educação, nós temos muita investigação no mundo e temos a investigação acessível à distância de um clique. Nós, se formos pesquisar sobre a nossa área específica de interesse, há dezenas, centenas de artigos que podemos consultar e que podem ajudar a que o nosso trabalho se faz a desenvolver. Portanto, aqueles que trabalham especificamente no plano pedagógico com alunos, portanto, os professores diretamente, como os diretores, como os que organizam projetos e lançam projetos na área da educação, como os investigadores e os políticos, igualmente. Há muita investigação que permite orientar, situar, ajudar quem trabalha nas diferentes áreas a refletir. Mas será que nós encontramos facilmente aquilo que precisamos, dada a diversidade da investigação que está à nossa disposição? E será que nós conseguimos avaliar aquilo que está à nossa disposição? Por exemplo, uma pessoa que trabalha na sala de aula e quer ter a informação nítida de quais são os fatores que mais contribuem para o sucesso ou para o insucesso dos seus alunos? Nós vemos que há uma multiplicidade de fatores, desde o ambiente que a criança provém, até à escola onde está, até às práticas da sala de aula, até à competência do professor, até à atitude dos pais, etc. Estes fatores, ou esta ordem, estas várias ordens, estes fatores, como é que nós podemos pensar nelas de uma forma relativamente hierarquizada? Quais são aqueles que são mais determinantes? Será que o papel do professor é muitíssimo determinante do desenvolvimento e da aprendizagem? E se afirmarmos positivamente, dizemos, sim senhor, o professor tem um impacto muito grande na aprendizagem dos alunos, E o que é que no trabalho do professor é mais determinante que o que é que no trabalho do professor tem mais efeito na aprendizagem dos alunos? Estas são dúvidas que, certamente, nós nos colocamos. E nós sabemos que há investigação realizada em vários países, nomeadamente, há uma fundação, por exemplo, no Reino Unido, que se dedica, precisamente, a tentar ajudar as pessoas a hierarquizar quais são os fatores que têm mais influência no desenvolvimento, na aprendizagem e no desenvolvimento. Há investigadores que tentam fazer uma análise dos estudos que existem disponíveis sobre a aprendizagem, sobre os efeitos destas várias dimensões da aprendizagem, e tentam ver em que cada um tem o seu peso e que influencie realmente a aprendizagem das turmas, dos alunos, do conjunto dos alunos de um país. Nós devemos também pensar o que é que é mais determinante no resultado educativo. A qualidade física das escolas? Será que a dimensão do espaço tem algum efeito? Será que o som das salas de aula, a forma como o som se propaga, é determinante ou não é determinante? Será que a forma como a direcção da escola é exercida, o estilo de direcção, tem algum efeito na aprendizagem que se realiza na escola? Portanto, eu estou só a pôr questões para pensar em potenciais respostas para as quais o EDLO quer contribuir. Portanto, o EDLO quer promover a investigação e o conhecimento. Porquê? Porque nós hoje sabemos, e são todas, aqui estamos entre docentes e investigadores na área das ciências, que nós hoje temos um capital científico enorme, e precisamos que esse capital científico seja pôs-se ao serviço da prática educativa. Tal e tal como deve ser pôs-se ao serviço dos professores, também da decisão política. O que é que vale mais a pena investir? Na dimensão das turmas? Será que a dimensão das turmas tem um impacto muito importante? Ou será que é mais importante o currículo ou as modalidades da vagaçada? Em que é que devemos dar prioridade quando queremos melhorar o sistema educativo? Mas que é uma interrogação que, naturalmente, quem tem poder político tem de se colocar. Não se pode mexer em todas as coisas de uma forma aleatória, sem saber quais são os efeitos. E sabem muito bem que, muitas vezes, alterações no sistema educativo, realizadas com a melhor das educações, têm efeitos perversos que vão contrariar o resultado que têm. E, em vez de contribuir para melhorar a aprendizagem e o resultado global do país, às vezes têm efeitos negativos, porque são danos colaterais que não estão previstos. Ora, a investigação e o conhecimento permitem, precisamente, ir mais longe neste domínio. Nós precisamos de ir buscar à ciência aquilo que apoia a reflexão e a decisão. E é isso que o IDLOG quer fazer, que é analisar a investigação científica feita em Portugal e em outros países, especificamente nestas áreas, para apoiar o trabalho dos professores, o trabalho dos decisores, o trabalho dos gestores da educação, o trabalho dos políticos e ajudar a tornar mais clara esta rede de informação fantástica que existe, detectar eventuais lacunas no nosso país em áreas que era preciso ir mais longe e investigar mais e, depois, tornar os resultados da investigação mais acessíveis. Para além disto, naturalmente, para tornar os resultados da investigação mais acessíveis, é preciso que a comunidade se mobilize, debata, reflita sobre... Não basta que eles existem e que estejam disponíveis, é preciso que as pessoas se envolvam. E, portanto, ajudar ao planeamento estratégico e à criação de redes colaborativas. Bom, nós vemos, por exemplo, este slide, tem o sistema, a forma como tem resultados de um Eurobaronto relativamente recente, novembro de 2016, e vemos qual é a importância que a nossa comunidade, a sociedade portuguesa, atribui a preocupação que tem com a educação, comparativamente a este gráfico, com as outras, com a média da União Europeia. No barómetro, naturalmente, podem ver os outros países. E nós verificamos que não há uma preocupação tão expressiva, com a educação, com a qualidade da educação, com o resultado da educação, como noutros países, e portanto, nós precisamos de mobilizar mais a sociedade portuguesa. Portanto, os eixos de atuação do EDLOG são estes cinco. Investigar, divulgar, recomendar, financiar e executar. E desenvolve em quatro dimensões. O seu trabalho é desenvolvido em quatro dimensões. Um observatório de educação, projetos de pesquisa que são financiados, portanto, são encomendados, digamos, são desafios que o próprio EDLOG coloca às instituições científicas para que proponham projetos de pesquisa em determinadas áreas, seminários e conferências, como aquele que estamos hoje a realizar, e projetos colaborativos, como é o projeto do EDLOG com a Casa das Ciências. O Observatório de Educação irá disponibilizar indicadores que está em desenvolvimento, estudos e pretende rigor e qualidade. Portanto, vai avaliar os estudos que apresenta, indicando qual é o grau de confiança que o estudo pode assegurar. Os projetos de pesquisa partem da identificação de áreas de investigação e temas que sejam relevantes para a eficácia da educação em Portugal, financiam os projetos de pesquisa e divulgam os resultados, tornando-os próximos e acessíveis. Este é um exemplo de um projeto de pesquisa que já foi concluído, que percepções têm os portugueses sobre o valor da educação, feito com um conjunto de instituições, investigadores, está aqui assim, o livro já está publicado. Está em curso um projeto sobre, precisamente, o impacto do professor na aprendizagem do aluno. Nós sabemos que o professor tem um enorme impacto. Hoje já está mais provado. Enorme impacto. É um dos fatores mais relevantes. Mas o que é no professor também? Qual é o comportamento do professor que tem mais impacto? Isto é uma interrogação que todos os professores colocam. O que é que na minha ação é mais benéfico para os meus alunos? Bem, os estudos internacionais tendem a considerar que é o feedback que o professor dá aos seus alunos. Na hierarquia de... O feedback, de facto, com muito sentido. Bem, agora não vou fazer uma conferência sobre isto, mas realmente esse fator é muito importante. Mas há todo um conjunto de fatores e que vale a pena aos professores olharem para os fatores para terem a noção do que é que vale a pena realmente investir e o que é que vale a pena, se calhar, não dar atenção. Porque, muitas vezes, há coisas que é uma perda de tempo. As pessoas às vezes estão ocupadas em minudências que não levam a nada e não dão importância àquilo que é mais determinante da aprendizagem, que é o que todos os professores pretendem dos seus alunos. O outro estudo que está em curso é sobre gestão escolar, estilos de gestão, práticas de gestão, gestão não só das instituições educativas, dos agrupamentos e das escolas, como também a gestão da própria sala de aula. Outro estudo é um estudo sobre o envolvimento dos educadores e das famílias no percurso escolar das crianças, estimulando a literacia através do uso do telemóvel, com mensagens de telemóvel. Os seminários e conferências. Já houve uma conferência no Porto, 25 e 26 de Março, sobre o impacto do capital humano no desenvolvimento económico. Realizam-se edutóx, portanto, debates sobre temas restritos, muito interativos, e seminários para apresentação de projetos de pesquisa, como foi o caso do seminário que se realizou em 13 de Abril de 2016, desde que foi precisamente na mesma data em que o EDLOC foi pela primeira vez apresentado. Portanto, temos aqui uma fotografia das conferências. A plataforma Casa das Ciências. A plataforma Casa das Ciências foi proposta ao EDLOC como um projeto colaborativo e é um projeto realmente extraordinário no nosso país. Eu queria felicitar todos os participantes da Casa das Ciências. Sei, é um projeto muito participativo, no sentido em que há uma interação enorme entre o utilizador e o produtor de recursos. Todos os recursos são analisados por uma Comissão Científica, até que há um projeto com enorme produtividade e com uma participação realmente muito expressiva. E é, de facto, com grande gosto que o EDLOC associa à Casa das Ciências e apoia financeiramente a Casa das Ciências para que ela se mantenha realmente um recurso tão importante para os professores, para os alunos, para os pais, para a comunidade e para realmente a divulgação da ciência, da ciência de forma a que todos possam ter acesso, tanto na sala de aula como fora da sala de aula. O portal vai ter outra cara, este é o portal da Casa das Ciências, vai ter tais tudo no outro portal. Nós vemos que a evolução do número de acessos à plataforma é muito expressiva, quase 10 milhões de acessos a páginas e um número de acessos anualmente realmente muito expressivo e também a participação nos encontros internacionais. Aqui a inscrição, no último início de 600 meses, foi durante mais de 900 inscritos. Portanto, felicito-vos por este projeto que é realmente muito importante para os nossos alunos, em prima de lá, para os docentes e para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Isabel Alçada. Eu queria, em nome da Casa da Ciência, dar as boas-vindas a todos e agradecer, em primeiro lugar, à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uma pessoa que foi ator, professora Matinho Simões, por recebermos nesta casa e disponibilizar a casa, porque, de facto, vamos nestes três dias, receber a casa com as nossas atividades, com o nosso bolício, com o que é como seja o entusiasmo dos 700 participantes que vêm cá todos os dias nesses visitos. No Filipe, houve 900 inscritos, houve depois, como sempre acontece, algumas desistências, algumas afirmações, resultam que as pessoas têm algumas atividades, que eram exames, alguns tempos, por exemplo, testes, etc. Mas temos 700 confirmados e 700 que, voltando da sala, está muito longe, já desse grupo, neste momento. Portanto, no FACOA de Ciências, há um dos já de Lisboa, há muitos professores do FACOA de Ciências, funcionários do FACOA de Ciências, que se envolveram nesta organização, o meu muito obrigado, o agradecimento propriamente virá-me fim, quando tivermos, de facto, a prova final do êxito, mas neste momento, eu queria já estar nesse ano. A Fundação Calumiro de Azevedo e a pessoa da professora Isabel Alçada ao EDLOG, naturalmente na Casa das Ciências, têm de dar uma palavra de reconhecimento e de agradecimento pela confiança que a Fundação e o EDLOG depositou na Casa das Ciências ao oferecer esta ligação, esta ligação estável de colaboração, como foi dito pela professora Isabel Alçada, que se tornou efetiva a partir do princípio deste ano e que, esperamos, estamos certos, que vai manter-se de muitos e bons anos. Mas, o agradecimento principal vai para todos os presentes e para todos os membros da Casa das Ciências. A Casa das Ciências conta com a colaboração da visita regular de cerca de metade dos professores de Ciências das nossas escolas. Os encontros anuais, como é o caso de aqui, têm a presença, o interesse de uma boa parte desses professores que colaboram e, seguramente, estes são os melhores professores portugueses. Os professores que aqui vêm para partilhar com todos os colegas o seu saber e a sua experiência. E esta noção de partilha é, desde o princípio, o componente estruturante da Casa das Ciências. Não temos nada para oferecer. o financiamento que agradecemos à Fundação da União de Residência ou ao OGA é um financiamento estrutural para manter aberto o gabinete que acompanha as atividades, mas toda a atividade aqui no encontro uma atividade de produção de conteúdos de gestão ambiental por centavos de entradas encyclopédicas de uma unica ciências de imagens também com imagens de artigos na revista todos estes materiais que são materiais produzidos cedidos gratuitamente e cedidos em Creative Commons isto é, para que todos os professores possam usar mas não só usar na sua sala de aula como melhorar como republicar depois de melhorar na sua perspectiva do que é do que é o ensino. Mas em relação em particular a este encontro eu queria tenho de agradecer a todos aqueles que vêm aqui trazer os seus conteúdos. O encontro para cada participante representa 26 horas de formação isto é o que cada um leva no fim do encontro mas o que está aqui em oferta são cerca de 3 mil horas de formação isto é o que os professores contribuem para os seus colegas e aqui professores temos digamos uma metade que são professores do ensino básico e secundário eu tenho de dar eu tenho de dar as pessoas ou investigador de ensino superior todos eles oferecem graciosamente oferecem a sua formação isto representa à volta de 3 mil horas de formação 3 mil horas de experiência que aqui é disponibilizada e cada um dos participantes pega cada um escolhe aquilo que lhe parece mais interessante mais apropriada e um dos casos em conflito temos a noção disso através das escolhas e das alterações das escolhas que foram sendo feitas no uso este critério e este princípio de partilha é um princípio que me parece importante e que mostra a elevada qualidade a elevada disponibilidade de muitos dos professores e não tenho dúvida que os melhores são aqueles que estão aqui são aqueles que têm participado depositando seus materiais no site do portal da Casa de Ciências e assim permitindo aos colegas aos colegas todos os colegas e particularmente todos os colegas de língua portuguesa utilizar e melhorar o seu uso e o seu ensino das ciências como foi dito o portal tem um número de visitas muito interessante são perto de 10 mil por dia portanto há 10 mil professores 10 mil universais na divulgação no ensino da ciência mas muito focado no ensino do ensino básico secundário que visitam o portal cada dia ao longo dos anos e há muitos professores que depositam aí os seus materiais os seus melhores materiais sempre depois de uma avaliação por tindérios da radiação de matais que são comuns desde o século XVII na ciência do bem e na ciência universal que é a nota de uma nova experiência que eu espero que vamos conseguir manter que é a revista e a revista de papel a revista de ciência inventada já há um período antigo que existia digitalmente e que a partir deste ano foi passada para o papel foi-lhes disponibilizada aqui aos participantes um exemplar um último exemplar poderão recebê-la em casa com o pequeno esforço dos pontos e todas as escolas receberam essa cópia da revista do domingo que já foram publicados este ano tentaremos manter essa distribuição ou digamos a programação da rede de publicação escolares tentaremos manter essa distribuição e o esforço é termos um canal de comunicação que permita aos professores publicar divulgar os seus melhores materiais as suas melhores experiências educativas para enriquecer o objetivo que é o objetivo único e último do projeto que é melhorarmos o ensino das ciências das nossas escolas obviamente queremos melhorarmos a ciência para que os nossos jovens durante o percurso escolar esse percurso formativo tão importante possam adquirir uma segurança uma confiança na sua compreensão do mundo que estão a chegar os jovens e através disso poderem vir a dar mais tarde um contributo pessoal profissional que os torne melhores cidadãos que os torne homens e mulheres mais felizes e mais capazes de trabalhar e de contribuir para o sucesso da sociedade tem o tema destes três dias de educação científica e o desenvolvimento económico e social é este o tema geral é esta a proposta que nos fazemos com um voto simples venhamos todos três dias alegres três dias felizes três dias de partilha muito rica entre todos entre todos os que são professores interessados numa disciplina mas também entre todos os que são praticantes de uma como os praticantes de outras disciplinas e por isso é o agradecimento que nós precisamos para ajudar a agradecer e tornar a nossa sociedade mais rica e mais forte muito obrigado por terem vindo até cá muito obrigado à Faculdade de Ciência muito obrigado ao Evoó por nos permitir também estar aqui e ter estes três dias de alegria e três dias de edição de futebol muito obrigado de futebol e ter de futebol de futebol